Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que vocês estejam todos muito bem. Eu, Natasha, como sempre, perdi a introdução do meu vídeo, estava aqui editando. E aí, não sei onde vai parar a introdução deste vídeo de hoje. Vocês vão ver que eu estou com cabelo diferente do atual, que eu estou com maquiagem diferente, tá tudo diferente. Mas, eu não sei onde vai parar a introdução do meu vídeo, por isso que eu vim gravar aqui pra vocês. Eu redecorei aqui, assim, com pouca coisa, viu gente? Não vai também achando que eu fiz a louca e redecorei tudo, não troquei sofá, essas coisas. Não, eu fiz com poucas coisas, eu redecorei aqui a sala e o quarto. O quarto está em andamento ainda e a sala eu acrescentei alguns itens depois disso também, que eu vou dando os updates pra vocês depois dessa gravação. Mas, assim, ficou na maioria, assim, do seu total. Os dois ambientes ficaram iguais estão nessas filmagens que eu fiz. E eu espero muito que vocês gostem, porque eu fiz de todo o coração, com muito amor e carinho. E eu vim aqui gravar a introdução, porque eu não sei onde foi parar. Mas é isso, eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se você gosta, não esquece de se inscrever no canal, de dar um joinha pra mim e bora lá pra ver essa transformação. Então, já mostrei aí pra vocês como que está a sala, né? Já, assim, sem tapete, sem muita coisa e com os itens, assim, já vai ficar diferente. Antes de tudo, vou aqui passar um paninho, assim, só pra colocar o tapete no chão limpinho e tudo mais. E vai ficar tudo em ordem, bonitinho e cheirosinho. Então, vamos lá pra colocar a mão na mata. Quem me acompanha lá, gente, já desde a Malásia sabe que eu adoro me pagar esse negócio aqui, né? É muito prático, ele facilita muito, não tem que ficar enxagando pano e não sei o quê, pegar balde. Ele já põe aqui, você coloca o líquido aqui, água com desinfetante e já vai limpando com esse paninho aqui. E esse aqui tem um duas a mais, porque ele dá pra limpar dos dois lados. No Brasil, que eu tinha, e na Malásia, só dava pra limpar de um lado só. Esse aqui você consegue limpar dos dois lados. Isso é muito bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 O meu quarto está assim. Bem simples. A base branca. Todos os dias eu tenho colocado esses. Porque é o que eu tenho. E aí eu vou colocar agora os que eu comprei. Uma decoraçãozinha bem básica também. Mas eu vou colocar para vocês verem como que vai ficar. Agora com poucas coisas também. Tchau. 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 Tchau.